O melhor funk, só aqui em Guel do CD Coragem pra vencer a cada amanhecer Na ilha do governador É o palito Dente Na ilha do governador Meio funk, só aqui em Guel do CD Equipamento tá montado, tão testando o som Lá do Capuia já se ouve só os pancadão Pega minha beca, meu pisante, que hoje eu vou zoar Carrega várias baterias do meu celular Hoje tem baile no Dendê, eu sei que vai lotar Mulher bonita e tulipa em todo lugar As mulheres da revista, só escalação Camisa onze, é Romário e faz a seleção Marula, Red Bull, Campari, Malibu Deu do CD, a melhor qualidade Mas as mulheres lá da ilha eu não posso esquecer Elas tão sempre lá, no baile do Dendê Pra balançar, balançar Pra balar, abalou É o palito Dendê na ilha do governador É o palito Dendê na ilha do governador É o palito Dendê na ilha do governador O baile é famosão, quem diz é o pessoal Artistas MC, jogador de futebol A popozuda glamuroso, ela também tá lá A pepita e a tchutchuca acabou de chegar É, mas se eu formar um bonde, não tem nenhum problema O melhor punk, só o aqui, em que eu se vê No esquema pra balançar, balançar Pra balar, abalou É o palito Dendê na ilha do governador É o palito Dendê na ilha do governador É o palito Dendê na ilha do governador É o palito Dendê na ilha do governador